O MEJD disponibiliza materiais de construção para o ensino básico filial de Lissapat em Hermera. O estabelecimento de ensino foi recentemente danificado pelos desastres naturais. O Ministro da Educação, Juventude e Desporto deslocou-se esta sexta-feira à EBF de Lissapat em Hermera para ver de perto as condições da escola. O estabelecimento de ensino sofreu danos graves depois de ter atingido pelos desastres naturais. O Ministério disponibilizou, por isso, materiais de construção. A visita de hoje ao suco de Lissapat tem por objetivo, primeiro, trazer o material de construção temporário para reabilitar esta escola que foi destruída pelo Vendaval uns meses atrás. E, em segundo lugar, ouvir da população sobre os seus problemas, as suas necessidades, e assim poder registrar e, ao mesmo tempo, incluir dentro do programa do Ministério essas necessidades. Um apoio que para a EBF de Lissapat é muito útil, a fim de retomar o normal funcionamento da escola. Os professores e os moradores de Lissapat aproveitaram a visita do governante para apresentarem inúmeros problemas que o estabelecimento de ensino enfrenta. Respondendo a estas preocupações, Armindo Maia diz que a resposta só deverá ser dada em 2022. Dentro do programa do Ministério, essas necessidades e, ao mesmo tempo, pouco a pouco, resolver os seus problemas. Principalmente na área de educação. Infraestrutura é uma das grandes prioridades, mas eu diria até, talvez, a primeira prioridade para podermos resolver durante o oitavo governo constitucional. Se não for possível, nós resolvermos no ano do orçamento de 2021, pelo menos em 2022 e 2023, podemos tentar resolver a maioria dos problemas e infraestruturas. É a primeira vez que a escola recebeu visita de um governante, pelo que se notou o entusiasmo não apenas dos estudantes e professores, mas também dos habitantes do local. Lúcia Tilman e Bento Martins, R.T. Lúcia Tilman e Bento Martins, R.T.